Bom dia, meu nome é Rodrigo Cancelos Prado e eu sou vice-presidente da Regional de Mato Grosso do Sul. Eu sou associado a SBOT há 15 anos e usufruo dos diversos recursos que esse vínculo me proporciona. Você conhece o SBOT Prev, o programa previdenciário exclusivo para os sócios? Esse plano de benefícios previdenciário da SBOT permite que os membros KITs possam fazer um aporte em suas contas, aproveitando o incentivo fiscal de até 12% de suas contribuições no imposto de renda. Esse recurso oferece associado a uma forma de organizar seus investimentos financeiros através de uma plataforma confiável e segura. Caso você possua alguma dúvida, deixe seu comentário nessa postagem ou acesse o portal da SBOT. SBOT vale ser. Você tem até 30 dos 6 para regularizar sua anuidade com a SBOT com desconto. Um grande abraço!